O que é o nosso estúdio? 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 Agora, a nível de Estado é mais complicado, as ações são diferenciadas e vai abranger um Estado todo, são milhões de habitantes, não é uma cidade como irará. Você está preparado para enfrentar essa batalha? Olha, o cargo hoje que eu assumo é um cargo afim do que eu me propus a estudar, que é a função de economista, o cargo de economista ao qual a superintendência de estudos econômicos tem muito a ver do que eu me propus a ter como profissão, como carreira. Claro que a experiência adquirida aqui no município de Irará foi muito grande, principalmente no que tange a minha relação institucional com os órgãos do governo do Estado e do governo federal, ao qual, quanto secretário de Planejamento de Finanças e secretário de Governo aqui do município de Irará, pude ajudar o município, principalmente trazendo investimento, trazendo as obras, ao qual está todo mundo vendo, as obras que estão acontecendo no município de Irará, que era de minha responsabilidade como secretário, ajudando o prefeito Derivaldo. Agora, no governo do Estado, dentro da superintendência, além de toda a parte de dar condição do que atinja o seu propósito principal, que é levar informação à sociedade, cabe a mim também, dentro da superintendência, fazer essa relação institucional junto com a diretora-geral, que é a nossa amiga e competentíssima e economista também, a Leandro Boaventura, está ajudando a CEI a captar recursos junto ao governo federal e órgãos internacionais, para poder fazer com que a CEI, cada vez mais, junto com o secretário de Planejamento do Estado, possa melhorar os indicadores e as vidas do povo baiano. Ok. Você é um jovem emergente, economista, um jovem, que passou por um município de Irará, e agora no governo do Estado. O que representa isso, essa mudança toda na sua vida, para você, pessoalmente, o que representa essa mudança para você, Gal? Na verdade, isso me orgulha muito. Nós que... eu tive uma vida de início de estudo com dificuldades, onde minha mãe teve de ser pai e mãe, para mim, na minha criação e toda a minha família, isso cada vez mais me honra, porque quando a gente vem galgando com honestidade, com respeito, sem machucar ninguém, sem pisar em ninguém, conquistas profissionais, conquistas de amizades, de reconhecimento, principalmente daquelas pessoas que têm e que enxergam com carinho e com respeito como cidadão, isso nos orgulha. Eu acho que o desafio de estar hoje participando do governo do Estado, ocupando um cargo de comissão, de nomeação, de indicação e de confiança, me orgulha, aumenta cada vez minha responsabilidade, mas me sinto seguro, me sinto responsável, me sinto preparado para representar o nosso município, aqui um município pequeno, como o município de Irará, mas um município que vem sempre colocando nossos cidadãos e colocando as pessoas que estão aqui, e que vão para fora, elevam e engrandecem o nome da nossa cidade. Eu quero hoje, no governo do Estado, estar engrandecendo o nome de Irará e ajudando sempre que for possível, me colocando à disposição, ajudando o prefeito Dario Valde e qualquer outro que venha necessitada, ajuda minha no que for necessário. Ok, nós sabemos que a CEI, na verdade, ela constitui no principal provedor de dados do Estado, em relação ao governo do Estado e também dos municípios. Mas explica em miúdos, explica melhor para o nosso eleitor que desconhece essa ação final. Olha, na verdade, a CEI, ela tem uma função principal, a sua missão é levar dados e informações ao cidadão e dotar o governo do Estado e os municípios de informações que possam fazer com que as ações públicas sejam feitas naquela real necessidade. Então, dentro da CEI, existem quatro diretorias, que é a Diretoria de Pesquisa, a Diretoria de Estudo, a Diretoria de Geoprocessamento de Dados, que é uma diretoria importantíssima hoje em Tavares, que é uma diretoria que trabalha com geoprocessamento. São informações e tecnologias utilizadas pelos principais países do mundo, que dá a condição dos órgãos municipais, dos prefeitores, dos cidadãos que trabalham na parte de geopolítica, de geografia, de geoprocessamento, identificar ações pequenas, ações, situações bem específicas de cada setor e cada canto da Bahia. Então, assim, são investimentos altos que, desde o governo do Jacques Wagner, vem sendo feito na CEI, e a CEI hoje levanta dados de todos os tipos, não é só dados econômicos e sociais, mas dados na área de hidrografia, na área da agricultura, na área de hidrografia, na área de vento. Então, assim, nós conseguimos, dentro de uma superintendência, captar dados, captar dados que possam propiciar as ações governamentais serem executadas naquele lugar que realmente necessita. As nossas publicações realmente fazem estudos críticos de situações específicas, como situação de saúde, situação de pobreza, situações socioeconômicas, situações de renda, situações de desenvolvimento econômico. Então, a CEI, ela é um órgão hoje que consegue juntar todos os dados de todas as secretarias, de todas as ações, inclusive dados internacionais e nacionais, como órgãos como CNPq, como IBGE, como DIES, como IPEA. Nós conseguimos pegar esses dados, juntar com as nossas pesquisas que foram feitas internamente, dentro da CEI, através da CEPLAN e do Governo do Estado, e aí oferecer esses dados e essas informações à população, para que nós possamos ter investimentos econômicos com dados concretos e consistentes, investimentos na área de saúde com dados concretos e consistentes. Então, isso propicia que o investimento público, o recurso público, seja aplicado naquele lugar que é necessário. Então, a função da CEI é propiciar os órgãos de Estado, os órgãos municipais, o Governo do Estado, e ajudar no planejamento das ações do Governo do Estado em todas as secretarias e em todos os âmbitos, tanto na Secretaria de Saúde, na Agricultura, no Desenvolvimento Econômico, na Secretaria da Educação. Então, a CEI hoje é um braço de cada secretaria do Estado, por meio da CEPLAN, para ajudar nas informações e nas ações que essa secretaria vem desenvolver para melhorar a vida dos baianos. Então, na verdade, nós podemos dizer que a CEI é o coração do Governo em promover os dados para que o Governo execute as ações corretas com os dados que lhes são propiciados, não é isso? Exatamente. Na verdade, a CEI, ela consegue juntar esses dados e, através do seu quadro técnico, que são profissionais excelentíssimos, de alto gabarito, analisar esses dados, esmiuçar esses dados e colocar esses dados à disposição das secretarias, do Governador, do Secretário de Planejamento, para a elaboração dos planos plurianuais, para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para orientar as ações de governo do Estado da Bahia e, consequentemente, as ações dos municípios também. Ok. Agora, em termos de município, você é de Irará, foi secretário aqui de Irará. O que ganha a Irará com a sua ida para o Governo do Estado? Na verdade, ganha mais um iraraense à disposição do Governo do Estado. Acho que todo mundo sabe o carinho, o amor que eu tenho por essa cidade. Me dediquei aqui seis anos ao Governo de Erivaldo, quatro anos e meio, cinco anos como secretário e pude muito colaborar com o Governo de Erivaldo. E, assim, eu também me coloco à disposição do Governo de Erivaldo. Inclusive, já há um pouco mais de um mês, já tive duas ou três reuniões lá, pleiteando ações para o Governo do município de Irará. E para qualquer pessoa que necessite de uma amizade, de uma influência, de qualquer tipo de pedido, eu acho que quando a gente pede que não fira a ética, a moralidade e a responsabilidade com o serviço público, eu acho que nós estamos sempre ajudando. E nosso serviço, nosso principal característico, nosso objetivo do Governo do Estado é ajudar as pessoas. Até porque somos funcionários públicos e é para isso que nós trabalhamos. Então, eu me coloco sempre à disposição do município de Irará, para tudo o que for necessário, que tiver no alcance, para poder estar ajudando, não só o Irará, como os municípios da região e, consequentemente, o Estado da Bahia. Ok, Gleim. Nós não vamos nos alongar muito, porque a entrevista é muito longa, cansa o nosso querido amigo internauta. E nós estamos à sua disposição, você querendo falar alguma coisa a mais que não foi dita aqui ou perguntado por mim, você pode esclarecer mais para o nosso público e desejar a você que você tenha um êxito total, como foi assim no município, que você tenha êxito também lá no Governo do Estado. Na verdade, eu queria agradecer o convite, para mim é motivo de honra e de alegria, até porque eu sou um leitor assíduo do blog Tavares, diariamente eu abro para ler e estar acompanhando o que acontece aqui no nosso município e na região, mas trabalho em Salvador, mas moro em Irará, costumo dizer isso. Estou aqui todos os finais de semana e sempre foi necessário, mas me coloco à disposição do povo de Irará, me coloco à disposição do blog, das pessoas que são responsáveis por conduzir o nosso município, e sempre que for necessário, conte comigo, estarei junto, até porque Irará é uma cidade que mora no nosso coração e que a gente nunca vai conseguir estar longe e deixar de estar ajudando ela. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado aos nossos queridos amigos internautas, e esta foi mais uma entrevista com agora o superintendente do Estado, não é mais o secretário do município, agora é coordenador da CEI, no caso que é a CEI. Então, nosso muito obrigado aos nossos amigos. Todos os seus amigos nos começaram para todos. Estou aqui novos